Se liga só nessa gatinha, que bem na hora de pular no barco, se atrapalhou todinha. Mas calma, antes que você se desespere e fique toda preocupada aí, assim como eu fiquei, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, pode ficar tranquila. Essa é a Roger, uma gatinha muito fofa. Ela vive com a sua tutora, Hannah. Roger ama água e desde pequena ela é criada em um pequeno barco com a sua dona. E ela já está super acostumada com água. E nadar já faz parte da sua rotina. Pode reparar que ela tem até coletinho. E se você notar, no vídeo que ela erra o pulo, Roger estava sem o coletinho. Isso porque ela não tinha intenção nenhuma de cair na água naquele momento. Ou seja, o pulo errado foi um erro de percurso mesmo. E o mais bonitinho é que sua tutora avisa ela pra tomar cuidado. Olha só. Mas foi só um susto mesmo. Roger se recuperou rápido do salto que deu errado. E sua vida seguiu normalmente. Ela ama passear e explorar por todo o barco. Tem seus momentos de tomar sol e também descansar, porque ninguém é de ferro, né? Sua tutora, que é a capitã do barco, também é uma artista e trabalha fazendo desenhos. E claro que Roger é uma de suas inspirações para o seu lindo trabalho. A gatinha está sempre ali pra ajudar sua dona com seus trabalhos. As duas são inseparáveis e estão juntas em todas as aventuras. Agora fala pra mim o que mais te chamou a atenção nessa linda amizade.